E aí Pai, gente Salta o pinho! Pancadão aí ó, é o sonho do balanço Peguei minha carroça, equipei, sonzão Rodona 18, cavalo, pão E a mulher da sua vizinha, chabão Tô falando, tá temando Nesta carroça doida Lá que eu te cria a galinha, não vou mais mexer com roça Vim pra cidade, só trouxe minha carroça Lá que eu te cria a galinha, não vou mais mexer com roça Vim pra cidade, só trouxe minha carroça Pra ficar louca, tem uma equipada Cavalo, pão, pintura, caprichá Roda de jogo, o senhor não tem ideal Por onde eu passo, a galera paga o pau Tum, 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 olha só o pancadão Minha carroça é a maior sensação Tum, 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 olha só o pancadão A mulher da sua vizinha, chabão Tum, 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 olha só o pancadão Minha carroça é a maior sensação Tum, 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 olha só o pancadão A mulher da sua vizinha, chabão E dança, 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 dança Dança, 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 dança Dança, 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 dança E dança, e dança, senhor É o pés do bairro E a pancada é segura, meu irmão Escuta só O pancadão chega e estraga Minha cintão diz, fala lá Bebido não aguenta não Pode falar, fala Quem quiser minha carroça É doida cheirinha de mulher Pode falar, fala Quem quiser minha carroça É doida cheirinha de mulher Tum, 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 olha só o pancadão Minha carroça é a maior sensação Tum, 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 olha só o pancadão A mulher da sua vizinha, chabão Tum, tum, olha só o pancadão Minha carroça é a maior sensação Tum, 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 olha só o pancadão A mulher da sua vizinha, chabão Tô falando, tá, tem, mano Tum, 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 olha só o pancadão Não vou mais mexer com roça Vim pra cidade, só trouxe minha carroça Lá que fica e a galinha Não vou mais mexer com roça Vim pra cidade, só trouxe minha carroça Pra ficar louca, cadê uma equipada Cavalo, pão, pintura, caprichá Roda dos outros, eu não tenho igual Por onde eu passo, a galera paga o pau Tum, 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 olha só o pancadão Minha carroça é a maior sensação Tum, 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 olha só o pancadão A mulher da sua vizinha, chabão Tum, 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 olha só o pancadão Minha carroça é a maior sensação Tum, 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 olha só o pancadão A mulher da sua vizinha, chabão Tum, 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 olha só o pancadão Minha carroça é a maior sensação Tum, 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 olha só o pancadão A mulher da sua vizinha, chabão Dança, 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 dança